Sempre estovem numa ordem alfabática, a genética trabalha Todos meus irmãos são mais bonitos, querem ver os flores fris Numa frigideira lembram dos novos vestidos, dos jogos Pedindo os primeiros feridos, é Combinado em areia, é bem legal, é bem doer Cada vez em tudo isso, no dia a dia Até vez em tudo isso, a toda hora Até vez em tudo isso, cada minuto Até vez em tudo isso, cada ator Até vez em tudo isso, no dia a dia Até vez em tudo isso, a toda hora Até vez em tudo isso, cada minuto Até vez em tudo isso, cada ator Até vez em tudo isso, cada ator Até vez em tudo isso, cada ator